E é mais uma do John Jones, não tem jeito É um troia, caralho Fiz toque pra trás, fiz toque pra frente Tipo encaixada, só que agora é diferente Essa vai ficar na tua mente Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, 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 ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Taco não vai, taco não vai, 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 vai Taca a bunda, vai, vai Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada Só botada, só botada Só toma, toma, tapa, tapa, joga o cachorrão reliega É o daí, Playboy! É o boy, é o que é lá? Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, 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 só botada Ela vai na frente e eu vou atrás, ela vai na frente e eu vou atrás Taca o mudão, vai, 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 vai Taca a bunda, vai, taca a bunda, vai, vai, taca a bunda, vai, taca a bunda, vai, vai Toma, 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 tapa, 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 joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, 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 toma, toma, tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Pra que não vai, pra que não vai, vai Pra que não vai, 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 vai E ela é jojo, 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 jojo Eu me demande pas si ça va, j'suis solo dans la bar L'argent ça vient, ça va, mais j'ai les schmieds dans les bars J'me sens pas chez moi, d'ici ou là-bas Donc faut faire du genre, car il faut qu'on se barre Rambam a bricoté, ma lille c'est la vie J'suis des gains sans l'oseille, personne me tend la main Ma vie c'est un film, j'fais t'la raconter Dans les rues de ma ville, je rode et je fume tous les soirs Y'en a marre, moi aussi j'veux ma part Mon canto bas à la masse, je vis dans mes dames Fristesse dans ma mélo, ils voudraient que je crève Donc j'ai sorti l'écran Et moi j'suis toujours dans mon bain d'eau En Marseille c'est le plaît trop Même les p'tits chers comme Django Mon photo surveille ton dos Demande pas si ça va, j'suis solo dans la bar L'argent ça vient, ça va, mais j'ai les schmieds dans les bars J'me sens pas chez moi, d'ici ou là-bas Donc faut faire du genre, car il faut qu'on se barre On va boycotter, ma niche c'est la vie J'suis des gains sans l'oseille, personne me trompe la main Ma vie c'est un film, j'fais t'la raconter Dans les rues de ma ville, je rode et je fume tous les soirs Oh, mama, j'pète les plans comme nous Mama, faut faire de la moula, de la maille Ce putain de boudd a gâché ma life J'ai des mauvaises idées, mais bon faut naviguer Pour faire c'est décider, mais mes prouches m'ont pas aidé J'veux pas m'doyer, la prison l'écandée Moi j'veux briller, t'embarques mes films au ciné J'suis l'installe de ma vie, comme des toiles de Brasilia Tu m'as pas, j'sais pas, t'es qui, t'es jalouse, c'est tout c'qu'il y a J'sens où les hommes, si tu touches à familia Où y'a que les hommes, y'a des raisons, c'est les miens Et moi j'suis toujours dans mon bedo La Marseille, c'est le bledro Même les p'tits chers comme Django Mon pote au surveille trompeau Demande pas si ça va J'suis solo dans l'appart L'argent, ça vient, ça va Mais j'ai les schmits dans les bars J'me sens pas chez moi D'ici ou là-bas Donc faut faire du genre Car il faut qu'on se barre On m'a bricoté Ma lille c'est ma vie J'suis des gars sans l'oseille Personne me tend la main Ma vie c'est un film J'fais t'la raconter Dans les rues de ma vie Je roule et je fume tous les soirs J'suis des gars Mais j'suis prince de ma vie J'suis des gars Mais j'suis prince de ma vie J'suis des gars Mais j'suis prince de ma vie J'suis des gars Mais j'suis prince de ma vie J'suis des gars 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 Tchau, tchau 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 E aí Yeah, yeah, I got no color, but I got you on the way Yeah, yeah, her and my girl could be the best you've ever made Yeah, yeah, everything I knew was all my fault, so baby Yeah, 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 yeah She's all up in the head now, got me thinking that it might be a good idea to take her with me She's ready to leave Well, let's go But I gotta keep it real loud with you Cause when I want to dance, you're a certified 20 That just ain't me Hey, cause I don't love to take that chance She swears ain't gonna leave But what I do, love the way she dance Make sure you all right for me And when she's in love, I'm like, yeah, just work that out for me She asked for one more dance and I'm like, yeah Yeah, how the hell am I supposed to leave And I said Yeah, yeah, I got time to come and get me Yeah, yeah, I got no color, but I got you on the way Yeah, yeah, my girl could be the best you've ever made Yeah, yeah, everything I knew was all my fault, so baby Yeah, 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 yeah E é o fim de semana, ela se activa com suas amigas e com sua irmã Vacilando todo o dia, sempre prendia até o mal lugar O corpo sabe para fazer maldade, está preparada Se vai comigo e não diz nada Eu sempre callado, callado, como sempre te dou Eu sempre callado, callado, meu corpo me tem em viciado Eu sempre callado, callado, como sempre te dou Eu sempre callado, 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 meu corpo me tem em viciado Callado o larroso, todo silencio, a ella le gusta suave Velo misterioso, tu corpo sudando, asombroso No la veo bailando e me fundo rápido e furioso Un 747, cura baby, si que le mete, ella é a contra Ok, eu sou su gileteo e o que me gusta de ti é su piquete A mi mente le juro para que te respeten Fregarte a la pared, llevarte a lo oscuro Tu sabes como eres, este perreo de duro Fregarte a la pared, llevarte a lo oscuro Tu sabes como eres, este perreo de duro Como siempre te da, hacemos callado, callado, callado Como siempre te da, hacemos callado, 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 como siempre te da Hacemos callado, callado, tu cuerpo me tiene em viciado Hacemos callado, 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 callado Tchau, tchau 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 Eu sou minha pandemia e eu me muevo assim quando tu estás perto de mim E o reggaeton não pode assim, assim que tocame, 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 tocame aqui Assim que tocame, 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 tocame aqui La, 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 la Assim que tocame, tocame, tocame aqui Eu não me dou o la fecha em Brasil Se tu queres guerra, te mando este misil Solas se toca, no le tengo que decir En ese traco sempre me quero hundir Que não me coja suelto, passando por tu zona Com miyana con una trago la dormidora La baby está bien dura, la reina del Amazonas Baja, muéngate y me la favela siendo dona Y dice, ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven mamá, catigarte como tu papá Ven mamá, mamá, ven mamá, mamá, mamá Ven para catigarte como tu papá Eu me muevo assim quando tu estás perto de mim E o reggaeton não pode assim Assim que tocame, 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 tocame aqui La, 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 la Assim que tocame, 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 tocame aqui Mafia, Sicilia, Calibeño, Brasilia, Brasilia Jugiendo el león como nadie Bailando a este ritmo te sale una etnia Está pesado, violento, sincronizado, rápido y lento Y yo mato hasta cuando no intenso Si tienes hambre ven que yo te alimento Ahí seguimos, bellatera, flow VR La noche entera, sigue la corriente copera Pasa la cabra o un guantanamera Y yo me muevo assim quando tu estás cerca de mim E o reggaeton não pode assim Assim que tocame, 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 tocame E o reggaeton não pode assim Você pode me localizar E o reggaeton não pode assim Deixa eu ir pra mim einfri oxides Aí seguimos,chau, farão Deixa eu ir pra mim Tchau. 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 Tchau.